E agora, eu vou passar para mais uma, para outra obra de arte, com o tema Ser Mineiro É. Fiz 10 obras de arte com esse tema, e o que vocês me dizem dessa obra de arte? Vou ficar um tempo em silêncio, e vou focar mais nos detalhes, eu tenho certeza que isso vai mexer bastante com a memória das pessoas mais maduras, que tem uma idade acima dos 60. Olha só que bacana, eu procurei, está soltando as bolhas, uma lavadeira, antigamente era comum achar lavadeiras, né? Nos córregos, nos rios da cidade, das cidades, né? E aí, entra uma coisa bem bacana que eu fiz. Eu acabei ligando os elementos, tanto do céu, quanto da terra, e também do mar, da água, né? Os elementos, os quatro elementos, só faltou o fogo, hein? Aqui nós temos o ar, a terra, e a água. E o que eu quis dizer com esse cenário? A lavadeira, ela lavando, trabalhando, e pensando na sua família. É, que coisa bacana. Eu adorei ter feito esse tema. Olha só, aqui, eu busquei, na época, pesquisar um pouco, né? Sobre as vestias, as roupas, né? Que as pessoas usavam, né? Hoje em dia não é tão comum assim, né? Usar um paletó, usar chapéu. Embora tem locais que isso é mais forte. Realmente as roupas eram tipo peças únicas, vestidos. Cores brancas. E o que eu acho bacana, desse estilo mais solto, onde não se define o rosto, que se a pessoa, né, tiver vivido essa época, ela tende a se identificar mais. E isso eu acho legal demais. Olha o bacana. Um pouco, né, do reflexo da lavadeira, no riacho. E como eu disse, a vida, ela é colorida. E por isso que eu fiz, é... Fiz essa mistura de cores. Onde no começo, não... Se vocês repararem bem, as cores começam a parecer, tipo, bem definidas. E depois, dá essa nuância, dá essa mistura. Aonde deixa o quadro com... O quadro bem colorido. E, é... Alguns trechos, né, as cores... É bem sólidas, vamos falar assim, né? As cores sem uma mistura, né? Um verde... Um verde... Um verde claro, né, que não se mistura. Com algumas partes um pouco escuras. Outras mais claras. Mas, em geral, né, aqui na grama, não tem esse colorido. Não tem essa variação das cores. Se você viveu essa... Essa fase, né... Se quiser... Guardar essa recordação... Ou os seus avós... Às vezes... Algum familiar seu... Viveu essa... Essa... Essa experiência. Se você quiser guardar essa boa lembrança... Essa obra de arte, ela está à venda. Aqui nessa rede social que você está vendo... Tem uma... Sempre tem... Uma caixa de mensagem. Você pode mexer comigo... Que eu terei o prazer de... Reservar... Essa obra de arte... Para você. E... E segue, né... O... O mesmo conceito de... Né... De cores... Tipo... Qual lugar que a sua obra de arte combina... Ou qual parede... Ou com que cor... Então, geralmente... Uma cor... Mais clara... Ainda mais... Ainda mais a sua obra de arte... Ela tem... Ela tem... Ela... Ela tem... É... Ela tem... Muita parte... É... Escura... Ela tem... Ela tem... É... 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 Esse fundo escuro... E com isso... Acaba... Destacando... Se ela ficar... Numa parede... Com uma tonalidade... Mais clara... E... É... Analisando, né... Os elementos... Eu gostei demais... Das pedras... Isso... Aqui é... A roupa sendo lavada... Aqui... É a bacia... A tonalidade cinza... O... Reflexo... Pegar um pouco do... Reflexo... Da pedra... E da água... As bolas... De sabão... É... Ser mineiro... É... Trabalhar... E também pensar na família... Então... A lavadeira... Ela... Representa... Também... O pensamento... O pensamento... De mãe... Dona de casa... De família... Hoje... Hoje em dia... É... Empreendedora... Muitas vezes... Também... Mãe de família... É... É... Que assume... Todas as... Como por... Despesa... E peso do lado... A mulher... Ela já... É... Já tinha... É... Esse peso... O peso de... Da... Da formação... Da estrutura... Da família... E... Nesses tempos modernos... Hoje em dia... É... A mulher que realmente... A mulher que realmente... Sustenta... E suporta... A... A parte da educação... A parte da educação familiar... E se você gostou... Se... Esse tema... Recorda... É... Me causa uma... Uma boa... Recordação... De alguma época... Mexa comigo... E manda uma mensagem... Que... Eu vou separar... Essa obra de arte... Especialmente... Para você... E... Lembrando... Foi uma série... De obras de arte... Que eu fiz... Dez obras de arte... Com o tema... Ser mineiro é... Ser mineiro é... Ser religioso... Ser mineiro é... Não perder o trem... Ser mineiro é... Comer muito bem... E ser mineiro é... Jamais esquecer... Da família... Gostou de alguma... Dessas obras de arte? Mexa comigo... Que eu terei o prazer... De reservá-la... Separar... Separando... Qualquer desses... Temas... Para você... Ou todos... Quem sabe... Você gostou de todos... Terei o prazer de separar... Essas obras de arte... Para você... No final... Do vídeo... Eu vou mostrar... Que... Elas vão com moldura... Vão... Vão com... Vão com um chassi... Tem... Acabamento atrás... Vai... Vai algo bem bacana... Tchau... Tchau...